Torquato Neto, todas as horas do fim e do recomeço. Um documentário importantíssimo para entender muito mais sobre a cultura musical do Brasil. Eu saio maravilhada de lá, de poder saber mais da vida dele. Era um cara da Tropicália que não era tão conhecido assim. A linguagem que ele é trabalhada, ela reflete muito do artista, do autor, que é o Torquato. Não é só emocionante, como um filme incrivelmente bem feito, com sequências maravilhosas. Sensacional Torquato Neto, colocando a poesia, colocando o movimento da palavra. É um prazer ver um filme poético, porque é muito raro. Esse filme é poesia pura. É um presente para toda essa juventude conhecer e para quem já conhece relembrar Torquato Neto. Viva Torquato Neto. E viva Torquato.